A expressão da sua tristeza pelos que perderam a vida, o Papa Francisco apelou esta quarta-feira à paz e ao diálogo no Médio Oriente, palco de mais violência com a transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém. Estou preocupado e angustiado com a escalada de tensões na Terra Santa e no Médio Oriente e com a espiral de violência que cada vez afasta mais do caminho da paz, do diálogo, das negociações, disse o Papa. Francisco falava no final da audiência semanal, referiu a dor pelos mortos e feridos, repetindo que a violência não conduz à paz. A guerra, disse-lhe, convida à guerra. A violência chama à violência, disse acrescentando que Deus seja misericordioso. O Papa convidou todas as partes envolvidas e a comunidade internacional a renovar o seu empenho para que prevaleça o diálogo, a justiça e a paz.